Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas, nós estamos iniciando essa nossa reunião em nome do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que vai ser uma benção muito grande. O nosso Deus, sempre, sempre que a gente abre o coração para Ele, a palavra se revela a nós, nós então recebemos a iluminação, e com essa iluminação vem a manifestação do poder dEle. Uma reunião como essa pode ser a melhor reunião da sua vida. Eu sempre aconselho as pessoas, os pastores, como eu faço isso para mim, o culto que eu venho fazer é como se fosse o último culto que eu estou fazendo. Porque eu não sei quando é que eu vou fazer o último, nem você sabe quando que vai assistir o último. Que Deus lhe dê mais 50 anos, 100 anos, para você usufruir das bênçãos de Deus aqui. Mas nós não sabemos, então sempre que você vier na igreja, bom, não sei se vou ter outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Vou ouvir bem, de orar, vou orar bem, vou buscar Deus. E aí Deus entra em ação e abençoa, porque o nosso Deus é poderosíssimo. E claro que Ele faz tudo aquilo que promete. Se você tem qualquer problema na sua vida, pode escrever, com Jesus há solução. É ouvir a palavra e entendeu. Quando você entende a palavra, aquilo ali é como um código, é como uma senha. É o código do cofre de Deus para quem está falido. É o código do hospital de Deus para quem precisa da cura divina. É o código da solução do problema. É como na internet, bateu a senha, você tem acesso. Quer dizer, aquele entendimento guarda com você. Quando você for orar, Senhor, eu aprendi contigo, o Senhor me falou naquele dia. E eu estou aqui exatamente para reivindicar o direito que eu tenho na bênção. Você já está em contato com o Senhor Deus. E nesse contato, você pode escrever o que lhe respirar a você. E você determinar, a mão de Deus faz, o Espírito Santo realiza. E dessa maneira a gente sai abençoado. Então vamos crer que hoje Deus vai fazer coisa grande em nosso meio. E vai nos abençoar em nome de Jesus. Eu quero que você assista agora. Eu tive em Vitória do Espírito Santo, dia 16 de novembro. Reunião rápida, mas muito poderosa. Ali estava o governador do estado, estavam autoridades ali. O povão todo. E principalmente o rei dos reis, o Senhor Jesus. Esse operou poderosamente. Vamos ver o status daquela reunião. Roda, por favor, o VT, em nome do Senhor. Dia 16 de novembro, em Vitória, Espírito Santo, lá no ginásio Álvares Cabral. A caravana da fé foi em peso e levou a unção ao povo capixaba. Deus te faz mais forte, é o nome da tua sorte. Não importa se caiu, Ele vai te levantar. Se você orar, o fogo vai descer. Se você medir, você vai receber. Vai dando glória que desce a vitória. Vai dando glória que desce o poder. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Tem que morrer no mundo. Tem que mudar de vez sua mente. E com certeza a palavra entrou nos corações daqueles que oram pela família. O dia que você crê em Jesus realmente, toda a sua família vem pra Jesus. Muitos milagres aconteceram a partir do momento que tomaram posse da bênção. Lucilene não conseguia agachar. Se eu abaixava, eu caí. Eu tinha que segurar no lugar. Eu não vou segurar ninguém, não. Abaixa agora em nome de Jesus. Ô, glória a Deus. Olha que lindo, meu Deus. O testemunho dessa senhora me emocionou. Tinha duas é de dias que eu não conseguia agachar. Quanto tempo? Desde 2004. Há nove anos? É. A senhora, como é que agachava até onde? Não conseguia. Obrigada, Deus, por fazer eu presenciar esse momento tão especial. Então faz o que eu não podia fazer. Tem razão da alegria. Seu Gilberto só andava de muleta. Dois meses com ela. Eu já tava com uns dois anos com o joelho a pé, né? Dois meses. Ficou piorando. Só a muleta mesmo. E sem ela não tava andando? Sério, só? Sem ela não tava andando? Andando assim, ó. Assim. Agora lá na roça, lá, eu também fui lá capinando café lá. Terminou o trabalho, a gente sai andando. Sai andando normal em nome de Jesus. Glória a Deus. Já pensou em viver 52 anos com artrose no braço e no joelho. E como é que você andava com esse joelho e com artrose aí? Assim. Assim? Então faz o seguinte, levanta o braço primeiro. Agora anda normal. Nada é impossível para Jesus. Dor na coluna também não tem vez. Deus furou minha coluna porque ela doía demais, não podia quase nem andar. E agora? Eu posso andar, posso pular. Como é que o senhor andava antes? Assim? É ruim, meio. Agora anda bonito, agora. Seis anos sem abaixar. Seis anos. Seis anos. E andava bem ou andava... Agora eu não posso abaixar, agora. Eu tô abaixando. Mas tá doendo, só um pouco. Eu abaixei. Você abaixou! Glória! É só confiar em Deus. E o último foi há quanto tempo? Tem um ano. Um ano. E o que o senhor não podia fazer? Eu movia... Eu rasgava os sapatos todos. E sargava... Arrastava a perna. Pode andar normalmente. O milagre aconteceu. Agora anda normal. Anda normal. Glória a Deus. Palmas para Jesus, pessoal. Esse nosso Deus é tremendo, pessoal. Quando vem a fé, você crê, Deus opera. A Daniele Rizzutti vai lançar um disco de criança. Mas criança, assim, como missionária de 16 anos. Também serve aqui para aquelas criancinhas que ainda não chegaram a meio século. E, Daniele, vem cá, em nome de Jesus. Eu quero aquela número 6. Aquela bem agitada. Ah, o nosso criador. Você tá vestida de criancinha aí, Cassinha? Tem umas músicas bonitas para criança. Mas essa aqui é bem agitada. Como eu tô cheio de energia, tô só com 16, eu gosto de coisa agitada. Depois que eu passar dos 80 e, sei lá, pela segunda vez, aí eu vou gostar de coisa mais calma. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas? Sei que tudo que eu olhar, os animais que eu vi passar, as estrelas que eu contar, eu sei quem os criou, vou te falar. Os peixinhos fez nadar, os passarinhos fez voar, fez a árvore frutificar, eu sei quem os criou, vou te falar. Luz do sol, depois a chuva cai, o vento sopra, a nuvem vem e vai. Coração que bate tum, 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 esse criador não foi qualquer um. E Deus disse, haja luz, e Deus criou o céu e o mar, criou a terra pra eu morar, e nos fez a sua semelhança. E Deus disse, haja luz, e Deus criou o céu e o mar, criou a terra pra eu morar, por isso eu amo a Deus desde criança. Sei que tudo que eu olhar, os animais que eu vi passar, as estrelas que eu contar, eu sei quem os criou, vou te falar. Os peixinhos fez nadar, os passarinhos fez voar, fez a árvore frutificar, eu sei quem os criou, vou te falar. Luz do sol, depois a chuva cai, o vento sopra, a nuvem vem e vai. E Deus disse, haja luz, e Deus criou o céu e o mar, criou a terra pra eu morar, e nos fez a sua semelhança. E Deus disse, haja luz, e Deus criou o céu e o mar, criou a terra pra eu morar, por isso eu amo a Deus desde criança. E Deus disse, haja luz, e Deus criou o céu e o mar, criou a terra pra eu morar, e nos fez a sua semelhança. E Deus disse, haja luz, e Deus criou o céu e o mar, criou a terra pra eu morar, e nos fez a sua semelhança. E Deus disse, haja luz, e Deus criou o céu e o mar, criou a terra pra eu morar, por isso eu amo a Deus desde criança. Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado! Foi a voz de Deus que ecoou e criou todas as coisas. Então você vai ensinando as pessoas o caminho certo. E esse disco vieram 12 letras daquelas de arrebentar mesmo, tudo com mensais dentro da palavra de Deus. Ao invés de cantar coisa errada por aí, levando as crianças até pensar em pecado, tem que cantar coisa boa pra pôr todo mundo na palavra de Deus. E aí nós chegamos lá. Vamos agora pra palavra de Deus, o livro é Isaías, o capítulo é o 45. Aqui nós temos uma revelação muito importante, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você. O que que Deus pode fazer por você? Começa falando sobre o rei da peça, o Ciro, e disse o Senhor, na Bíblia do Missionário, na página 1118. E assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tom pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aqui simplesmente usou o profeta, o rei Ciro, para falar daquilo que Deus quer falar para mim e para você. Essa mensagem é nossa, hoje nós temos as portas abertas pelo nosso Deus e ninguém pode fechá-las, também aquelas que ele fechar, ninguém conseguirá abri-las. E aí vem mensagem boa pra nós aqui agora, que eu quero estudar, porque você tem que estar pronto para dizer sim pro Senhor. Você não pode dizer sim só na base de emoção. Fala assim, sim, mas sim porque, eu por exemplo, eu estou prego já há mais de 40 anos, no início do meu ministério, eu pusei de igreja desde os 6 anos, eu ficava olhando assim, as pessoas aceitavam Jesus mais na base de emoção, depois nem voltavam para a igreja. Aí uma vez no Rio de Janeiro, foi 77, eu tinha um cinema lá que eu levava 3 mil pessoas todo domingo, os corredores ficavam lotados na frente e atrás, quase impossível de você andar. E ali Deus foi abençoando. Eu passei 3 meses só pregando milagres, 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 as pessoas vinham de todas as partes. E o pessoal, alguns diziam assim, o Senhor não vai fazer apelo para a salvação? Não, deixa Deus fazer a obra. Eu nasci no interior, eu tenho um pouquinho de noção, se você for morar, se você tiver essa noção, você faz. Por exemplo, perto da sua casa, vamos dizer que passa um rio, e o rio faz aquelas curvas. Não adianta chegar e ficar pescando todo dia. Todo dia, na hora que lava a louça, recolha aquele resto de comida, vai lá e joga. Vamos dizer, 5 horas da tarde. Os peixinhos sabem, ou 6 horas, que 5, 6 horas, já marcam, isso é inteligente. Tem comida para eles, tem comida. Depois de uns 2, 3 meses, você com a mão, você consegue pegar peixe. Está todo mundo ali esperando a comida. Chama-sevá, isso aqui. Então, passei 3 meses só mostrando o poder de Deus. A pessoa tem que conhecer quem é Deus. O que a palavra de Deus faz? Qual a diferença entre o Evangelho e religiões? Porque o Evangelho não é religião. Quando terminou o terceiro mês, eu preguei uma mensagem séria. Dos dois caminhos. A luz e as trevas. Deus e o diabo, o bem e o mal. E eu fiz um apelo. Quase todo mundo ficou em pé. Aí eu disse assim, se você realmente, deixei aqui na frente separado, quer Jesus meu, você vai agora continuar de pé. Quem não quer tomar um cumprinho, Jesus senta. Metade sentou. Foi, tá bom, tem mais coisa boa para você. Sábado eu vou batizar todo mundo nas águas. Quem quer realmente vem aqui para frente. Bom, eu batizei quase 700 pessoas. Nunca vi uma coisa dessa. E eu fiz um erro que eu nunca mais quero cometer. Eu e um pastor. Você pegar, quando se batiza a pessoa, você põe a mão da pessoa aqui, para te dar segurança, né? Também para ela não aspirar água ali. Manda ela fechar a boca e faz assim. E você segura aqui nela, homem ou mulher, você põe a mão nas costas, segura aqui nessa parte aqui, da pessoa, e mergulha na água. Meu irmão, depois de 100 pessoas, o corpo começou a ficar duro. Eu batizei uns 300 e tanto, e ele uns 300 e tanto. No final estava difícil. Em nome de Jesus. Falei, não, de outra vez já passou para me ajudar. Nunca mais eu caí numa dessa. Então, o bom é dar a palavra de Deus. A pessoa entende. E como agora você vai entender? Olha o que Deus disse para você. Ele te deu uma missão. Não diga não. Você entendeu? Diga assim. Por quê? Eu irei adiante de ti. Mamão, certeza de sucesso. O que ele vai fazer adiante de mim? E endireitarei os caminhos tortos. Eu só vou andar em caminho certo, com ele na minha frente. Quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrores de ferro. É tudo que você precisa. Você entendeu a palavra. Deus está lhe chamando para uma obra. Para curar você. Libertar. Para mudar a sua família. Mudar a sua situação financeira. Mudar você completamente. E é isso que Deus está chamando. Jesus disse uma vez, contudo, não quereis vir a mim para ter desvita. O evangelho não é uma filosofia religiosa. O evangelho é a verdade. E Jesus disse, o ladrão falando de Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas eu falando dele, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Antes a pessoa era um derrotado, era um sujo, era um pecador, um fraco, um vencido, um sofredor. Agora não, é um vencedor. Agora é um filho de Deus. Agora é uma pessoa ungida, uma pessoa capacitada. A pessoa que entende a palavra de Deus, ela ganhou a grande sorte. Ela não entendeu religião. Ela está entendendo a voz daquele ser poderosíssimo. Que do nada fez tudo que existe e nos criou a sua imagem e semelhança para nós sermos como ele vitoriosos. Então ele está falando tudo isso para nós. Versículo 5 agora. Eu sou o Senhor. Aquele que é Senhor, não tem outro. E não há outro fora de mim. Não há Deus fora dele. Eu te singirei, ainda que não me conheças. Ele vai vestir você de força, força espiritual, capacidade. Para quando vier qualquer anormalidade, qualquer investida do maligno. Aquela fase difícil, você pode se levantar, repreender o mal, exigir. E o que é que vai acontecer? O mal vai bater em retirada. A bênção é nossa, meu irmão. Isso aqui está falando para mim e para você. Isso aqui deve servir de motivo de oração. A gente aprende com Deus. E quando formos orar, não é aquela choração. Meu Deus, me ajuda. Eu não aguento mais. Aleluia. Nada disso. Senhor Deus, eu estou tão feliz. Porque o Senhor está me revelando a Tua Palavra. O Senhor está me levantando, está me dando dignidade. E como o Teu Filho, eu estou aqui agora para louvar o Teu nome. Quero louvar mais. Cada vitória que eu obtiver, vai ser um louvor que eu vou dar a Ti. Então Deus, abre o meu entendimento. Porque eu já aprendi isso. E eu venho agora reivindicar. Eu venho aqui agora assumir. Toma aposta a bênção. Eu vou determinar a sair do mal. Senhor, a vitória é minha. O Senhor prometeu, eu creio. E não abro mão da minha bênção de jeito algum. Ele está dizendo aqui, eu te singirei. Acredita em Deus. Você é vestido com autoridade, com dignidade, com poder para fazer obra dEle. E para que que vai fazer isso? Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor. Não é um Senhor. Eu sou o Senhor. O único. O absoluto. E não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu tenho poder para fazer tudo. Então, não há como. Para nós, Ele nunca vai criar trevas para o ser humano algum. Mas para o inimigo, Ele cria. O inimigo não sabe o que vai fazer. Ele simplesmente se perde. Ele está atacando. Deus, põe esse inimigo nas suas trevas agora. E Ele nunca vai encontrar a saída. Ele vai lhe perder completamente. Uma vez, eu estava lendo na Bíblia, nos Salmos. E diz que ninguém resiste ao frio de Deus. E eu estava, assim, com um problema sério, numa certa parte do nosso ministério. E eu orei e disse, Deus, eu quero aquele congelamento no coração daquela pessoa. Porque ninguém resiste ao teu frio. Nunca mais a pessoa importunou. Simplesmente Deus congelou. Você aprenda com Deus essas coisas. Porque na hora de batalha, você vai precisar disso. E estando em comunhão, meu irmão, o que Deus revela, a parte dEle já terminou. Ele entregou para você. Ele deu para você. Agora é você. É como uma mãe. Quando entrega o filho, nasceu, ela deu a luz, ele passa a respirar. Não tem mais o que ensinar, não. Já vive. Ele é uma vida. Só cuidar, porque é um bebezinho. Mas vai ficar tão forte, tão inteligente, tão capaz. Quanto qualquer outra pessoa. Então, a mesma coisa. Deus entregou você a luz. Lhe deu a palavra. Você pode dizer, Ele está. Versículo 2 é o importante aqui, do que eu estou lhe ensinando hoje. Para você dizer sim. Eu irei adiante de ti. Lhe deu a revelação. Diga sim. Senhor, tu vai na minha frente. E o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai endireitar os caminhos tortos. Tudo que houver torto em mim, torcido, errado, endireita. Tira o que não presta. Afasta quem não serve para ficar do meu lado. Quem não tem paciência de esperar a tua obra. E pode me prejudicar. Deus tira completamente. Eu quero simplesmente servir. Eu vou endireitar os caminhos tortos. E o que mais o Senhor vai fazer, Senhor Deus? O Senhor falou aqui. Quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrores de ferro. Acabou. Não vai ter mais impedimento para você. O que Deus falou, Deus vai cumprir em nome do Senhor Jesus. E o que eu tenho que fazer, missionário? Só uma coisa. Daniel capítulo 12, versículo 3. Se você crê, vai para Daniel 12, 3. Você não tem que ficar mais agora achando que talvez não dá certo. Na Bíblia do missionário, esse Daniel 12, 13. É na página 1358. Bem-aventurado. 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. Só isso. Porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E vou como? Na revelação de Deus. Não pega a revelação do homem. Sai fora de toda malandragem. De tudo aquilo que não é de Deus. Agora, fica firme. Vá até o fim. Deus me falou. Eu seguro essa bênção. E de maneira nenhuma, eu abro mão dela. E você vai obter o sucesso. Deixe-me orar agora. Pai, é muito lindo ouvir a tua palavra. Andar contigo. Deus, caminhar ao teu lado. E ver o teu poder operando. O Senhor irá à nossa frente. O Senhor vai endireitar os caminhos tortos, ó Deus. O Senhor vai quebrar todas as portas de bronze que houver. E os ferrores de ferro. O Senhor, em outras palavras, vai nos dar aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Só temos que ir até o fim. Temos que ser firmes. Porque o Senhor nos deu um nome e também um sobrenome. Ainda que nós não te conhecemos como deveríamos. Ah, Deus, deixa-nos conhecer o Senhor. Nós precisamos. Deus, Senhor, tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Fortalece essa pessoa, Deus. Ela precisa de estar firme na tua palavra. Oh, Pai, eu vou usar agora a autoridade que o Senhor tem me dado. Para desfazer esse mal que estiver nessa vida. Em o nome de Jesus, eu quebro toda ação maligna. E eu ordeno ao mal. Solte essa pessoa, vá embora. Em nome de Jesus. E amém. Agora olha para mim. Eu vou fazer uma oração agora. Para quem está sentindo qualquer dor no corpo ou na alma. Em todos os cultos, Deus abençoe muito. Mas principalmente para quem está com dor nos pés. E principalmente no pé esquerdo. Ou missionário. O Senhor acertou em cheio. Mas pode ser dor de cabeça. Dor de tristeza. Dor de melancolia. Desespero, aflição. No corpo ou na alma. Quem tem esse problema, fique em pé. Que eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus. Qualquer parte do corpo. Principalmente nos pés. E principalmente no pé esquerdo também. Mas qualquer um agora. Arprite, burcite. Que será o que for agora. Encha a queca. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu entro em tua presença agora. Em o nome do Senhor Jesus. Para exigir para tua glória. Que todo mal saia dessas pessoas. Eu vou usar agora o poder que tens me dado. E esse mal vai desaparecer. O mal, em o nome de Jesus. Eu te ordeno. Pega tudo que é seu e saia. Dor que está na cabeça. Na coluna. Hérnia de disco. Vértebra fora de lugar. Artrite, artrose, reumatismo. Artrite, hematóide. Sei lá. Atendinite, bucite, nefrite. E você mal que está no pé dessa pessoa. No qualquer pé. E principalmente no esquerdo. Eu estou mandando agora. Pegue e vai embora. Sai da alma também. Com a tristeza. Com tudo que não presta. Não volte mais. Em nome de Jesus. Obrigado Senhor. E amém. Amém. Não senta não. Olha para mim aqui. Ô missionário. Procura a dor agora. Você que estava com dor no pé aí. Vê se sumiu. E você que estava com qualquer outra dor. No corpo ou na alma. A alegria está entrando na sua vida agora. Missionário. A minha dor foi embora. Quem é que a dor foi embora. Levanta a mão em nome de Jesus. Já tem muita gente. E vai encher isso aqui de gente. Que Deus vai operar agora. O senhor estava com o que amigo? A dor no pé e no joelho. Qual o pé que estava? Esquerdo. No esquerdo. Amém. Glória a Deus. Amém. E você amigo? Eu estava com dor na alma mesmo. Tristeza. Tristeza. Foi embora. Foi embora. Glória a Deus por isso. Você amiga? No pé esquerdo missionário. Foi embora agora. Glória a Deus por isso. Você amiga? No pé esquerdo. Amém. Esse pé esquerdo vai ficar famoso. aqui hoje. E você amigo? É. No pulmo da mão aqui missionário. Saiu a dor também? Graças a Deus. Amém. E você senhora? Estava com muita tristeza. Sem motivo aparente nenhum. Foi embora. Glória a Deus. É o que Deus está fazendo. E você irmã? Eu estava com muita dor no corpo. Porque eu estou com fibromialgia. E também depressão. E venci acarretando essas doenças. E já melhorou já? E eu já melhorei em nome de Jesus. Amém. Que bonito. Gostei dessa. E você irmã? Pé esquerdo. Também. Foi embora. E você? É. Aqui na junção dos dedos. Com a parte de baixo do pé. Estou fazendo um teste drive aqui. Não está doendo mais não. Qual o pé? Esquerdo. E você irmã? Tudo quanto não presta. Na cabeça. No dedo do pé. Foi tudo embora. Foi tudo embora. Está bem enxada. Então vamos. Quem foi curar? Só a última aquela pessoa lá. Quem que foi amiguinho? Eu estava com dor no pé. Esquerdo. E no braço. E agora melhorou. Glória a Deus. Obrigado. Quem aqui foi curado de qualquer mal. Levanta a mão e diga. Obrigado Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Podem sentar. Vamos a novela da vida real. Por favor. Somos casados há 25 anos. E quando tivemos o primeiro filho. Com um, dois anos. É que conhecemos a Jesus. Logo, nas reuniões que a gente foi. Já se batizou toda. Aí foi mudando aos poucos. Mas mesmo assim ainda estava meio difícil. O início, nós corríamos mais atrás da bênção. Era um problema financeiro. Então corríamos lá. Um problema de doença. Corríamos lá. Não tínhamos o entendimento. Realmente da palavra. Da salvação. E de buscar a Deus. A correria é em vão. As bênçãos ficam cada vez mais distantes do casal. Tivemos imóvel próprio até quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Logo que casamos, tivemos problemas financeiros. Meus pais precisaram vender. Tivemos que alugar. E tivemos uma fase ruim. O missionário vinha fazer alguns eventos no centro de convenções. esporádico cada três meses, três meses, seis meses, né? Então nós íamos fazer a visita. Aí teve a inauguração da sede, né? A primeira sede. Depois foram abrindo igrejas. Cada vez que inauguravam uma igreja em um bairro, a gente estava indo lá. O casal passa a frequentar a Igreja da Graça e Jefferson se torna patrocinador do show da fé. E na época, nós sempre assistindo pela TV, eu teve um dia assim que, como o missionário fala ali, né? Se você é chamado, né? Faça. E eu optei por fazer. A bênção acontece. Não é por troca, né? Fazer alguma coisa para receber outra. Hoje, por amor mesmo, a gente poder, no trabalho, estar conversando. Às vezes, alguém que assistiu o programa da madrugada, isso é uma satisfação, a gente poder estar ajudando um pouquinho, né? Com aquele patrocínio. Hoje é automático. Todo dia nós temos bênçãos, né? Saúde financeira, familiar. Há cinco anos, consegui um emprego numa marca de automóveis, né? Que mais vende no Brasil e até no mundo. Tem um home office, eu trabalho em casa, vou até a concessionária ou no regional da marca, né? Para reuniões e negócios. Mas, assim, sobra muito mais tempo hoje para a gente estar buscando a Deus do que correndo atrás do trabalho, trabalho e não tinha aquela prosperidade, né? O casal ganha o terreno e constrói a casa. Ah, foi, nossa, foi uma luta. No começo, até a gente mesmo que trabalhava aqui de pedreiro, né? Depois de abrir as portas, a gente mesmo já pôde pagar pessoas para vir pintar, para terminar a construção e tudo. E foi bem, assim, rápido até, né? A gente pensa assim, nossa, o que a gente passou, né? O benção de Deus, veio bem rápido. Deus nos deu condições de termos uma casa, praticamente 300 metros quadrados, né? Três pavimentos, com churrasqueira, quatro banheiros. Hoje, se formos ver um apartamento, uma casa do padrão que nós temos, seria impossível a nossa visão anterior, né? De conquistar. Posso me considerar uma coluna da igreja, todo mês ali com uma oferta alçada, né? Tenho patrocínio do meu nome já há anos. E agradeço a Deus por tudo isso, né? Pelas bênçãos financeiras, por saúde, pelos filhos, pelo marido pessoal. Agradeço a Deus muito. É, quem passou aperto quando vê a mão de Deus operando. Mas a palavra diz, eu vou adiante de você. Para fazer o quê? Para endireitar os caminhos tortos. O que é torto na sua vida? Para quebrar as portas de bronze, para destruir os ferrolhos. É para abrir completamente em nome de Jesus. Mas não é como ele diz, não é um negócio que você faz com Deus. Se Deus não lhe chama, não toca no seu coração, eu peço, não se inscreva. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós estamos fazendo a obra de Deus em vários países do mundo. Plantando a semente, semeando. E Deus está chamando as pessoas. Se Ele está lhe chamando, pega hoje aqui. Você sente aquela chamada, para ajudar todo mês. Nem que seja com cem reazinhos. Mas tem o Deus chamando mais pessoas. E Deus está dando mais missões para as pessoas. Ouça a Deus, você vai ver. Preencha aqui os dados. Destaque, porque no último dia do mês, eu vou passar as 24 horas em consagração. E eu quero orar por você, nessa minha consagração. Inclusive, dia 31 agora, eu preciso de todo patrocinador, toda pessoa que é Deus, consagrando comigo. Não 24 horas de jejum, mas pelo menos duas horas. Uma por você, e outra pelo amor que você tem a Jesus. Há um país que eu não posso falar o quê? Os radicais estão lutando para proibir a pregação do Evangelho. Aí vai ser uma tristeza para aquele povo. E eu estou pedindo oração, porque o nosso Deus ouve e responde orações. Há dois anos, eu pedi a todo patrocinador, o show da fé tinha diminuído. E queriam tirar, já davam como certo. E eu convoquei, fui no mês de novembro. Nós fizemos uma consagração séria. E Deus não somente fez o contrato renovado, aumentou o tempo, ainda deu no outro canal um tempo até maior para nós. Então, Deus é bom. Quando o homem tenta fechar uma janela, Deus abre a porta. Tenta fechar a porta, Deus abre um portão. Tenta fechar um portão, Deus derruba o muro, pessoal. Não tem jeito. Quer dizer, ele vai adiante para fazer isso. E nós vamos clamar por essa nação. Eu não vou falar qual para evitar a perseguição. Mas você pode falar, Deus, eu estou num propósito com o missionário em nome de Jesus. Então, pega agora, preenche. Você, de qualquer lugar, pode agar para o Rio ou para São Paulo. No Rio, o telefone é 2141-3510. 0, prestadora 2121-41-3510. Em São Paulo é 3352-5870. 0, prestadora 11, 3352-5870. Ou no site www.ongrace.com.br. Só isso aí, você consegue acessar em nome do Senhor Jesus. O fim do ano está chegando. Nós fizemos o projeto de vida. Muita gente está participando nas igrejas. Eu mandei para todo o patrocinador. Eu até pedi o patrocinador, se ele sentia, porque Deus está abençoando. Para ele dar uma quantia maior, aumentar, ou duplicar, ou triplicar, em favor da construção do templo que vamos fazer aqui na Marchinal de São Paulo. Vamos começar o ano que vem. Isso vai levar um tempo, que são para 10.380 pessoas. Vai ser uma coisa linda. Vaga para 3 mil automóveis. Não quer ninguém deixar nada na rua. Não, quer todo mundo em segurança ali. Coisa bonita. Vai ser a nossa casa. E Deus já está abençoando as pessoas. Então, se você puder, você deposita. O missionário quer depositar direto na conta para fazer essa. Nós não estamos mexendo nesse recurso, não. Tem muita gente que já está depositando. Qual é a conta? É Bradesco. Em qualquer agência do Bradesco, você vai e diga assim, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. E a conta da construção do tempo, vai sair o nome da igreja, é 153296-0. 153296-0. Gente de várias partes do Brasil estão contribuindo. O povo de Deus é um povo unido. Quer ver? E vai renovar essa igreja, vai ser a igreja de todo mundo. Eu espero que vai fazer a reunião ali. Só quero paraibano tal dia. Então, vamos encher ali de 10.380 pessoas, só paraibano. É gaúcho. Quando você vê lá, bate. O pessoal está aí. E aí, eu vim aqui para Deus abençoar a tu, sei lá mais o que, aquele jeitinho deles. Aí chega o baiano lá também e daquele jeitinho. Pois é, Jesus vai abençoar hoje. Vamos fazer a festa bonita, a festa do Brasil ali, sempre em nome de Jesus. Mas eu queria, o missionário, a conta para depositar, porque eu estou com o dízimo atrasado, associado a atrasado. Fiz o voto, não cumpri, eu estou fazendo o voto. Você vai em qualquer agência do Banco do Brasil, no caixa, eu digo, quero fazer um depósito para a agência 0101-5 e a conta é 62120-X. 62120-X. E no Bradesco, a agência é 3378-2 e a conta é 29315-612. Ou então, você telefona para nós, que a gente dá a informação para você em nome do Senhor Jesus. Vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, as promessas são irrevogáveis? Olha, os dons de Deus são irrevogáveis. As promessas são condicionais. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do vosso bem as enfermidades. Quer dizer, não é que Ele faz uma promessa que não tem condição. Agora, os dons são irrevogáveis. Deus deu, Ele nunca mais pode tirar. Aquela revelação que Ele deu para você é um dom. Ela sempre é sua em nome de Jesus. Se você a obteve há 50 anos, hoje, através dela, você pode ir a Deus em nome de Jesus, que Deus vai lhe atender. Segunda pergunta agora. Missionário, dizem que a paixão é carnal. E por que a gente louva a Deus, dizendo que está apaixonado por Jesus? É tão bonito falar que está apaixonado por Jesus. Carnal é... Percaminosa é a paixão do homem, que a paixão é um sentimento faccioso, que sobrepõe a razão e ao bom senso. Depois que a paixão passa, a pessoa tem até vergonha. Meu Deus, como é que eu fiz essas coisas? Amor é uma coisa, paixão é outra. Agora, nós falamos por Jesus que nós estamos perdidamente apaixonados por Ele. É de manhã, à tarde, à noite, à madrugada. A gente só pensa naquele ser tão lindo, abençoado. Temos comunhão com Ele e nós o amamos completamente. E glória a Deus por isso. Dona Eliana, como é que está a venda do livro aí, esse das artimanhas de Satanás? Ô, missionário, muito bom. Inclusive, muitas pessoas estiveram aqui através do anúncio que nós tivemos. Pessoas pela primeira vez conhecendo o Shopping do Povo. E eu quero convidar todos que nunca vieram aqui para vir conhecer a gente. Esse livro, pode falar, missionário. Me disseram, dona Eliana, que aí no Shopping do Povo, vem pessoa de outros estados, que vem a São Paulo, diz que fazia questão de vir ao Shopping do Povo. É verdade, missionário. Inclusive, a última pessoa que falou comigo essa semana foi lá do sertão da Bahia. Queria mandar um abraço. Mas muita gente de todos os estados, missionários, estão aqui conosco. Mas aqui de São Paulo, tem um administrador geral de um grande shopping que falou para uma pessoa nossa, olha, eu já conheço o shopping de você, já estive lá. Eu sei tudo direitinho. Eu fiquei assim como eu sou do comércio de shopping. Eu corri lá para ver que shopping é esse. E gostei do que eu vi. Que bênção. Você não sabe quem vai visitar a senhora aí. É verdade. Por isso, nós tratamos todos com muito amor, missionário. Com o amor de Jesus. Mas o livro, As Artimanhas Satanás, está aqui, missionário. Em destaque, esse livro, Desmascarando as Artimanhas do Inimigo. Também o DVD do Midinho. Agora, já são 36 DVDs do Midinho. A coleção do Velho Testamento, do Novo também. E o CD do missionário, A Volta da Vitória. Mas são muitas opções de presentes. Esse é o ano da Volta da Vitória, dona Eliana. Isso, missionário. Com certeza, nós estamos falando para todo mundo que é o ano da Volta da Vitória. E também tem um shopping aqui da dona Eliana, aqui do lado esquerdo, no Rio a Direito da Igreja Madureira. E tem em Campos do Goitacasa, agora, na 3 de maio, 74, na entrada da igreja. E para qualquer lugar do país, você pode telefonar para adquirir os produtos, pelo 0 prestadora 21 21 415100, 21 415100, ou no site www.sdshop.com.br. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, tenho 66 anos e uma família grande, 7 filhos, 20 netos e 5 bisnetos, mas nenhum deles me dá atenção. Vivo ajudando a todos e todo o bem material que eles possuem foi dado por mim com a ajuda de Deus. Mas o que recebo em troca é só em gratidão. Estou muito mal, me sinto sozinha e muito desprezada. São pessoas tão frias que só me procuram quando tenho dinheiro. E atualmente, eu me encontro com problemas financeiros. Tenho uma casa de repouso com 40 pacientes que está enfrentando uma crise, pois a vigilância sanitária está querendo fechá-la. Mas tenho muita fé em Deus e sei que esta casa é Dele. Por isso, nem o homem, nem o diabo tem o poder de acabar com ela. Missionário, por favor, ore por mim. Vora, mas a vigilância sanitária não fecha a casa por acaso, não. Pergunte o que está errado, acerte direitinho, porque os idosos precisam de um carinho também. Talvez está faltando alguma coisa aí. Eles estão pedindo que as pessoas abram essas casas e eles apoiam também. É só conversar direitinho e faz a obra. Se você já é uma pessoa assim, altruísta, gosta de fazer coisa boa, então faz mais um pouquinho e Deus vai ser com a senhora. Agora, a família, no caso, que não está ligando para a senhora, talvez a senhora dê o material, mas não dê o espiritual, que é a palavra de Deus. Mas nunca é tarde para começar. Começar buscando a Deus e Deus vai abrindo os caminhos e abençoando. Vamos agora ao Momento Nossa TV, por favor. Eu gosto de assistir todos os programas da igreja, todos os programas evangélicos, os desenhos. Minha filha, eu tenho uma filha de sete anos, ela gosta de assistir os desenhos, os infantis, assiste também os cultos conosco. É uma maravilha, é uma benção a nossa TV. A gente sempre está assistindo todos os canais. Até os desenhos, eu gosto de estar assistindo com ela. Acho bem criativo, bem infantil. Consulto ao doutor, os culinários e mais um dos cultos mesmo, os antigos, desde os atuais e os antigos, como era antes. É muito bom, muito bom, uma benção. Foi uma benção ter a nossa TV em casa. A nossa TV hoje tem tudo lá, pessoal. Onde ela não está, você não tem acesso a essa programação abençoada. 36 canais, 28 são os melhores do mundo. Agora vem a Copa, tem 5 de esporte, 3 de cinema, 2 de notícias, o Descobro, o Planeta Animal, tem o Bem Sim, tem todos os canais bons, só não tem de novela e de filme moral. Nunca vai ter. E tem 8 evangelhos. Como ela disse, saiu o Show da Fé. É o canal número 9, 24 programas por dia. Tem o canal da IGD, da igreja, que é esse aqui do altar dessa igreja, que você participa de tudo, mais os bastidores. Tem o canal das igrejas, que é onde transmite as minhas cruzadas pelo país e os pastores da Igreja da Graça. Tem cada homem ungido por aí, abençoado. Está fazendo uma diferença tremenda. Tem o canal da Juventude, tem o canal da Oração, tem a RIT Espanhol, tem a Enlace, ainda tem o canal 1 Europeu. Se você não tem, pega agora, preenche. A mensalidade é a mais baixa do mercado. A instalação vai ser grátis. É 59, um quebradinho, pelos 36 canais. Você que tem problema em casa, parece que vai dar separação, está com briga, diz respeito, escuta a voz da sensatez, coloca. Você está precisando de ouvir mais a palavra de Deus. A sua metade precisa ouvir a palavra, não quer saber. Vai devagar. Eu lhe garanto que se você colocar agora, quando o verão terminar, a coisa vai estar bem diferente na sua casa. Os filhos rebeldes, filhos pensando coisa errada, usando coisas erradas. Isso não dá certo. Põe a nossa TV, vai ser bom. Você, de qualquer lugar, liga para o Rio ou para São Paulo. Em São Paulo, o telefone é 212-6-5888. 0, prestadora 11. 212-6-5888. E no Rio é 3265-5000. 0, prestadora 21-3265-5000. Ou então no site, nossa tv.tv.br. www.nossatv.tv.br. Ali você se inscreve e vai ser uma bênção para você. O inimigo não quer. Pelo inimigo, você nunca teria coisa boa na sua casa. Ele quer destruir a família, quer destruir os filhos. Compete a gente, com sabedoria, dar a melhor comida. Eles vão assistindo, Deus vai mudando. E Deus vai fazer uma obra na sua vida. Pode escrever isso. Ele é Pai. Ele vai adiante de você, para desentortar os caminhos tortos. Fazer tudo, caminhos planos. Ele vai adiante de você, para arrebentar as portas de bronzo, os ferrores de ferro. Deus vai lhe dar a vitória completa. Deixa eu orar para quem está em casa agora. E depois oramos com vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus. Foi bonito ainda há pouco, quando eu orei por dores. E o Senhor tocou em mim, que o problema era pé esquerdo, Pai. E quase todo mundo aqui, que foi curado o pé, era pé esquerdo, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado pelas direções. Mas agora, Deus, eu oro também pelo pé direito. Eu oro pelo joelho esquerdo ou direito. Eu oro pelos olhos, oh Deus. Pelos ouvidos. Eu oro por essa pessoa, que já não aguenta mais tanto sofrimento. E que andou pedindo ao Senhor uma direção. E hoje ela encontrou o programa. A direção foi dada. E essa pessoa está agora te buscando. E eu estou unido com ela em oração. E eu tenho certeza de que o Senhor vai abençoar. Estenda as Tuas mãos para curar, para libertar, para operar maravilhas. Senhor, eu acredito naquilo que o Senhor tem dito em Tua palavra. E eu vou abençoar todo esse povo agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo o mal. Eu exijo e digo, mal, solta esse homem. Solta essa mulher. Sai com esses gás aí no peito, que a pessoa pensa até que o coração que vai parar. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor.